Filmes, filmes e mais filmes em diversos pontos da cidade. É sempre delicioso estar aqui, encontrar as pessoas, ver os filmes de vários lugares do mundo. É muito bom, eu gosto muito. Para conseguir aproveitar ao máximo, os amantes do cinema correm agora contra o tempo. Sempre quando sai a programação, a gente vai verificar os filmes e fazer as escolhas. Todo ano eu venho, assisto pelo menos 30, 40 filmes. Filmes clássicos restaurados, estrangeiros e nacionais. Mexicanos com espaço especial na programação. Foi uma surpresa, estou muito emocionado porque fico muito feliz. Sou quase carioca, eu adoro o Rio, eu trabalhei aqui em Rio, em Rio eu te amo. Para mim é um honor muito grande, muito, muito, muito grande. Tem filmes para todos os gostos. É um filme que exatamente vê como é que essa família entra dentro daquele cotidiano de poder, dos jeitinhos, das concessões. Como isso afeta a gente. E até apresentados de uma forma diferente. Na verdade está sendo um desafio para mim porque dublar ao vivo é algo muito novo. A gente não tem chance de errar, é quase como se fosse um teatro. Nunca estive tão próximo de um público dublando dentro do cinema. E a loucura de dublar ao vivo é um desafio absurdo. Tem que ser ali de bate e pronto, se errar, a gente tem que criar na hora. E isso para mim está sendo muito interessante, muito divertido. Um desafio bem gostoso de fazer. Isto é o Festival do Rio, que durante 15 dias promove um verdadeiro intercâmbio cultural. É maravilhoso que o festival tenha uma grande visibilidade e que desde a gente possa mostrar para os nossos artistas e para os nossos amigos aqui no Brasil. Estar aqui no Festival do Rio, na Prima Brasil, para a gente é uma coisa muito importante, muito maravilhosa. Sem descrição mesmo. É importante para o cinema, de alguma maneira, brasileiro. Abre espaço para outras pessoas que certamente virão aí, que têm propostas também diferentes, também ousadas. Fique por dentro aqui na TV. Todos os dias tem novidades. Acesse o site www.festivaldorio.com.br